Fala rapaziada, tudo certo com vocês e eu vou começar esse vídeo de maneira musical É, vocês vão dizer qual música se encaixa melhor Tem aquela que é assim Não sei porque você se foi Tantas saudades eu senti E de desezas eu vou viver Aquele adeus não pude dar Ou, ou, outro tema que pode encaixar extremamente no vídeo Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com seu amor Então rapaziada, vamos falar de um cara que faz falta Que a gente, pô, não conseguiu um substituto Um cara que a gente quer o melhor possível pra esse jogador Mas a gente quer mesmo que ele volte Porque ele deixou uma lacuna gigantesca nos nossos corações e no nosso meio campo, Bruno Porra, Bruno Dava pra ter orientado um moleque ali que, pô, poderia fazer sua função Mas não tem Não tem Sabe? Então vamos falar Por que é tão complicado achar um novo Bruno Guimarães? E obviamente eu não estou falando um Bruno Guimarães em nível técnico Porque é muito complicado Isso aí, isso aí é basicamente impossível O Atlético vai demorar aí uns 10 anos pra achar um cara do nível do Bruno Se achar Se achar porque Jogada muito diferente Muito diferente Tá lá na reserva do Lyon Mas, enfim A gente sabe todo o contexto que envolve essa falta de escalação do Bruno Mas, cara Vamos pensar o seguinte O Bruno Qual a característica que faz o Bruno tão foda assim Tão especial Um cara que custou tanto dinheiro Um cara que carrega tanta esperança O Bruno basicamente pegava todos os jogos que ele atuava Tá ligado? Todos os jogos que ele atuava E controlava a partida Sabia acelerar Sabia desacelerar Sabia fazer a saída de bola Sabia por chegar na frente Sabia finalizar Mas, principalmente Nessa questão do controle De dar o ritmo De distribuir o jogo E desde que o Bruno saiu E o Atlético sabia que o Bruno ia sair O Atlético não conseguiu contratar Nem produzir Ninguém com a característica parecida Eu tô falando aqui do ritmista Tem mais de um ano E nada do Atlético ia atrás Sabe? Porque se você for parar pra pensar Quem são os segundos volantes Da equipe principal Eric Citadinho Christian Acho que é isso Cara, nenhum Tem essa característica De pegar a bola E girar Pô, não deu de um lado Ah, beleza Dá do outro Um cara tá passando Nas costas da zaga Enfia essa bola Nas costas da zaga Eu acho que na equipe principal Se a gente for parar pra pensar O jogador que tem mais ferramentas E mais capacidade De ser parecido Parecido É um jogador de outras características Mas por ser muito bom Ele pode chegar num nível muito alto E melhorar em alguns quesitos Que podem fazer ele desenvolver ainda mais É o Christian O Christian O Christian que por exemplo Contra o Grêmio Contra o Sport Fez um pouco essa função Mas repito O Christian é um jogador diferente O Christian é um jogador de transição O Christian é um jogador de Pô Levar bloco É o famoso box to box Tá em todos os lugares Mas é todos os lugares Dando intensidade Preenchimento de espaço Não é o cara Que vai fazer A bola correr Sabe Porque ou você pode correr com a bola Ou você pode fazer a bola correr Obviamente o Bruno também corria com a bola Mas ele especialmente fazia a bola correr É basicamente isso E se a gente for pensar Ed Cittadini Se a gente for pensar em Eric São jogadores que correm com a bola Tentando ser o mais claro e didático possível Mas aí o que aconteceu? O time sofreu pra cacete Afinal não conseguia ficar com a bola Afinal a produção ofensiva do Atlético caiu horrores O que aconteceu? O Autor chegou e mudou o esquema Beleza Não tem como ter esse cara ali no meio campo A gente vai jogar de maneira diferente Pra que o meio campo não tenha que ficar tanto com a bola Não tenha que exigir dos meus meio campistas O controle do jogo Eu vou criar a partida de laterais Tem uma tabela que eu vou ver se eu acho Pra botar no vídeo Não garanto Que é do Futuri Que eles fizeram Como o time chega mais na área Sabe? A partir de qual situação de jogo E o Atlético tem Tem um mapinha vermelho De mais intensidade Pelas laterais Com Abner e Carlos Eduardo Naturalmente Porque o Jonathan Era o cara que vinha pro meio campo Ainda teve essa questão do Jonathan O Jonathan que é um cara mais técnico Acabou virando um meio campista Ano passado Pra ajudar Os jogadores Que realmente são da posição do Atlético Porque o Jonathan é um cara de categoria Trata bem a bola Só que a gente não tem mais o Jonathan Sabe? Então A gente não pode nem fazer mais esse improviso Então faz muita falta um jogador desse cara Faz muita falta Não é todo time no Brasil que tem um cara desse Por exemplo O Grêmio tem dois Eu acho que o Darlan e o Mateuzinho São jogadores dessa característica De um nível bem abaixo do Bruno Mas dessa característica No Inter Já não vejo O Johnny pode ser Um garoto que tá aparecendo aí O Nonato se esperava muito dele E não é O Praxedes também Acho que é diferente Aí indo pra São Paulo Patrick de Paula Esse cara No Santos Não tem Sandri, Balieiro, Alisson Não são esses jogadores No São Paulo Não tem Apesar do Dani ser um cara Muito presente Com capacidade de distribuição Não é esse cara Sabe? E E deixa eu pensar no outro time Tem um cantijo no Corinthians, né? Mas o que eu quero O que eu quero Trazer aqui É Dá pra jogar sem essa função Sem esse homem Dessa função Dá Mas faz falta Dá, mas faz falta Você vai ter que acabar se virando Porque você Vai ter dificuldade nessa saída de bola Você vai ter dificuldade No controle do jogo Você vai ter dificuldade Em N fatores Que um jogador Dessa característica Não desse nível Repito Dessa característica Deixa uma lacuna Muito grande E a gente já falou Do principal Dos aspirantes A mesma coisa, cara Aspirantes A mesma coisa Você tem o Ramon Que eu não consigo Confiar muito Espero que queime Minha língua Eu não consigo Confiar muito Mas, pô Dos jogadores que já foram Utilizados O Matheus já foi utilizado E joga muito melhor Mais à frente O Denner fez uma partida Discretíssima E foi um jogador Que acabou tendo Seu melhor momento Na carreira Jogando aberto Por exemplo É Mais ou menos O que acontece Com o Canezinho Sabe? Então não é esse oito Não é esse cara cerebral Deixa eu pensar Outro nome Que já estou ali O próprio Cauã Enquanto o Cascavel Se mostrou muito mais Um cabeça de área Do que o jogador Que atua mais à frente Então é uma lacuna Que a gente sofre Tanto na equipe principal Quanto na equipe de aspirantes Ah, Thiago Diz um nome Para o Atlético Ir no mercado E buscar Cara, eu vou ser bem sincero Não sei Quem é esse nome, não É muito complicado O futebol brasileiro Vem se especializando Em produzir Jogadores que destroem Diferentemente Do que Jogadores que constroem Então cada vez Jogadores Com esse perfil De fazer a bola correr De encontrar Sempre adversários Mais bem posicionados Vai ficar raro Vai ser mais raro Sabe? Vai ficar mais difícil Por exemplo Um time que eu gosto muito Que é o Ceará O Ceará não tem esse jogador O Ceará tem Dois primeiros volantes Que tem uma qualidade De passe ali ok Que é o Charles E o Fabinho E o Sobral também É um cara de transição Porinho Só que o Ceará Se propõe jogar de maneira Condizente As suas peças Mas que também faz falta Também faz falta Um time que tem Um cara que eu acho Muito bom E que O Atlético Acho que Deu até mole De não trazer Foi o RB O Bragantino Tem o Lucas Evangelista Que é um jogadoraço Pega a partida Pega a partida Bota no bolso Eu tô falando Rapaziada É aquele cara Que acerta Por 60 70 passos Num jogo É aquele cara Que todo lance Passa por ele Influente Na construção Um cara Que eu acho Que tem capacidade De se moldar Como um puta Meio campo É o RB Mas não sei Se vai Não sei Se vai Se consolidar Não É um processo Difícil Tirar o cara Da lateral Pra jogar Pro meio campo O moleque É uma joia Já na lateral Sabe Então acho Que o Antônio Acho que o Lazzarone Se realmente Foram utilizar Uma peça Assim Cara Vão precisar Testar Improvisa A gente conversou Mais cedo Até Pô Tenta o Reinaldo Por dentro Tenta Enfim O Kelvin Sei lá Porque o Atlético Tanto no principal Quanto no desesperante Não tem esse ritmista Não tem esse camisa 8 Não tem Um substituto Do Bruno Sabe E E faz falta Faz falta Não tem jeito A gente vê na seleção Brasileira aí Por exemplo Douglas Luiz É um jogador assim O Bruno É um jogador assim Jogadores que Conseguem conciliar Qualidade de passe E intensidade também Não é só ter qualidade de passe Por exemplo O Arthur Da Juventus É um cara que Tem uma qualidade de passe Gigantesca Mas não alinha com a intensidade Não alinha com a velocidade Das ações dele em campo Então Eu acho que a gente Tem uma lacuna muito clara No meio campo Do time de aspirantes Muito clara A gente tem um camisa 5 Ótimo Que é o Cauã E a gente tem um camisa 10 Que vem jogando De maneira regular Que é o Matheus Faltou 8 Aí será que pode ser o Dudu Será que pode ser o Ramon Será que traz do Sub-17 O Carlos Eduardo Talvez Sabe O Braga E vai E vai vendo Mas eu acho que É problema de formação Do futebol brasileiro É problema de formação Do futebol brasileiro Porque primeiro Você vai ter que saber Destruir Para depois construir E eu estou pensando Aqui nos jogadores Que apareceram Recentemente Em grandes clubes Por exemplo Caio Alexandre Que trabalhava com Bruno Lazzarone Lá no Botafogo Era uma boa Para o Atlético Era uma boa Sabe No Vasco Você tem o Caio Lopes Você tem o Bruno Gomes São jogadores Que são diferenciados São diferenciados E podem Ser situações De mercado Bem plausíveis Para o Atlético Então Por que é muito complicado Achar o novo Bruno Guimarães Um jogador Dessa característica Eu acho que A gente vai entrar Em horas de discussão Aqui sobre a formação Do jogador No futebol brasileiro Mas a questão é O fato é Existe essa lacuna No elenco É o que eu falo O Atlético Tem uma porrada De lacuna Que não pode ser Da posição Mas pode ser Da função Ah Segundo volante O Atlético Tem vários Segundos volantes Mas um segundo volante Com capacidade De dar ritmo Para o jogo Passes longos Achar bem os companheiros Não tem Entende O que eu estou falando Então É Bruno Você deixou a gente Mal acostumado Saudades Guimarães Volta logo Tamo junto A nós Viu Tchau 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 Tchau